Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? O que está por vir na sua vida nos próximos sete dias, pessoal? Vamos ver o que está por vir na sua vida nos próximos sete dias? Canal Enigma do Oriente! Quero agradecer a todo mundo que está deixando o seu like, está se inscrevendo no canal, todo mundo que tem participado nos comentários aí, gratidão pessoal! E também quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta é a via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta. Gratidão total a vocês, tá? E também temos a consulta completa por videochamada, que é a mais indicada, né pessoal? São 30 minutos por videochamada, aonde você faz todas as suas perguntinhas, de uma maneira que você realmente nunca viu ninguém responder, tá? Gratidão total a vocês! Bom, quero agradecer a todo mundo que está deixando o seu like, está compartilhando o vídeo, está ativando o sininho. Muito obrigado a vocês que participam do canal, bom? O que vai acontecer na sua vida amorosa nos próximos sete dias? São sete dias, gente! Quais serão as novidades? Mentaliza, mentaliza a sua vida amorosa, por favor! E vamos descobrir o que vai acontecer na sua vida amorosa nos próximos sete dias. Tá curioso? Tá curiosa? Eita, o que vai acontecer, gente? Bom, gente, as três opções estão feitas. Baralhinho roxo, opção um. Baralhinho azul, opção dois. E o baralhinho branco, opção três. Mentaliza a sua situação, faça a sua escolha. Eu vou dar continuidade para que o nosso vídeo não fique tão extenso. Não conseguiu escolher, dê uma pausa, pessoal. Dê uma pausa no vídeo e faça a sua escolha. Afastei a opção três. Afastei a opção dois. Vamos na opção número um, o baralhinho roxo. O que vai acontecer no seu lado amoroso nos próximos sete dias, na sua vida amorosa? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos descobrir juntinhos. Traga a energia da pessoa para cá, gente. Mentaliza, pessoal. Mentaliza a energia da pessoa. Bom, vamos lá. O que vai acontecer no seu lado amoroso nos próximos sete dias, tá? Eu vejo que a espiritualidade vai te surpreender, tá? Ela vai trazer para você... Alguém vai te falar que essa pessoa te vigia, que essa pessoa procura saber de você. Eu vejo que a pessoa tem amor por você, tem lealdade. A pessoa pensa demais em você. E essa pessoa vai te mandar uma mensagem. E isso vai acontecer nos seus dias, nos próximos dias para você. Vai chegar uma mensagem, uma notícia para você, que vai tirar você do desgaste, da tristeza, dessa depressão, desse sacrifício. Entendeu? A Dona Maria Padilha sai aqui dizendo que vai ter movimentação amorosa na sua vida. Onde você vai ter uma grande surpresa de uma mensagem. Alguém vai te chamar para sair. Alguém vai te chamar para conversar. Alguém vai se declarar para você. Alguém vai falar dos sentimentos. É uma pessoa que pouco fala com você ou nem está falando mais. Mas algo vai acontecer aí, tá? Que vai mexer muito com o seu coração nos próximos dias aí. Eu vejo que vai ser uma notícia tão boa que vai te trazer alegria, satisfação. Vai te trazer mais brilhos. E você realmente vai ficar muito feliz. Vai celebrar bastante com a notícia que vai chegar aí. Salve Dona Maria Padilha. Então, nos próximos sete dias, você realmente vai ficar bem contente, tá? É... Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos magias, feitiços e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção aonde respondo cinco perguntas por um valor simbólico. É exposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar consulta. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, deixe o seu comentário, pessoal. Opção 2, o baralhinho azul claro, tá, gente? Vamos ver o que vai acontecer na sua vida amorosa nos próximos sete dias. mentaliza, traz energia da pessoa pra cá e vamos descobrir. Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja, segue a coruja. Você já indicou o canal pra sua amiga? Ainda não? O que você tá esperando pra indicar? Quem ajuda o próximo recebe, ajuda, pessoal. Esse é o segredo. Bom, vamos lá pra quem escolheu a opção 2, o que vai acontecer na sua vida amorosa nos próximos sete dias. Eu vejo notícias de alegria, eu vejo momentos favoráveis no amor pra você nos próximos sete dias. Em vez de que uma pessoa que não sai da sua mente, que uma pessoa que mexe muito na sua cabeça, ela vai vir falar com você com mais segurança, tá? Em vez de que você vai ter estabilidade sobre essa pessoa. É uma pessoa que houve um final de um ciclo, tá? É uma pessoa que você terminou ou estão terminando. Vejo que vai vir uma grande mudança sobre essa relação aí. Essa pessoa retorna pra sua vida querendo propor pra você algum outro tipo de relacionamento ou um novo relacionamento. Eu vejo aqui uma movimentação favorável depois desse corte que teve. Essa pessoa volta pra sua vida com muito amor. Ela vai se declarar pra você. Eu vejo que isso vai trazer uma paz pra você tremenda, vai trazer prazer, vai trazer serenidade, eu vejo você tendo harmonia. Eu vejo que você deseja muito essa pessoa. E vocês vão ter um novo ciclo, gente. Esse corte, essa finalização, essa barreira, esse obstáculo, realmente não vão ser capazes de separar você e essa pessoa. Pra você que nunca teve nada com ninguém, está solteiro, nos próximos sete dias, veja que você vai conhecer uma pessoa um pouco confusa ou que está passando por algum probleminha, que você vai dar uma estabilidade pra ela, vai dar um apoio. Com isso, você vai despertar o amor nessa pessoa e vocês viverão momentos aí de plenitude, momentos de satisfação, tá bom? De prazeres, ok? É, canal Enigma do Oriente, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos, fazemos magias, feitiços e especialidade na área amorosa, tá? Lembrando da promoção aonde eu, Igor Silva, respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Opção 3, gente, o que vai acontecer na sua vida amorosa nos próximos sete dias? Vamos descobrir juntinhos aqui o que vai acontecer na sua vida amorosa nos próximos sete dias? Vamos lá? Então, pessoal, para quem escolheu a opção 3, veja que nos próximos sete dias você tem a possibilidade de reiniciar um relacionamento, relacionamento com alguém que você já teve, tá? é uma reconciliação que vai te trazer muita felicidade e muito amor. Veja uma grande mudança para quem está separado, essa pessoa retornando, as coisas se equilibrando, o amor prevalecendo e o bloqueio terminando. muito desejo nesse encontro que vocês vão ter aonde as confusões vão ficar para trás, os problemas vão ficar para trás. Você que não teve nada com essa pessoa veja uma nova oportunidade no amor para você como uma pessoa que é uma pessoa para ter uma família, uma pessoa que saiu de um relacionamento que não foi bom, aonde ela está magoada, é uma pessoa que gosta, sim, de um relacionamento sério. Não é qualquer tipo de pessoa, uma pessoa muito amorosa, só que está com o coração ferido, só que ela vai se permitir, sim, a ter um encontro com você e ir desenvolvendo esse relacionamento. Por quê? Porque essa pessoa não nasceu para ficar só. É uma pessoa que ela não consegue ficar sozinha e ela quer ter uma família. Já está enraizado isso na mente dela, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Tenho gratidão por vocês participarem da minha vida. Desejo para vocês sempre o melhor, que vocês possam ter tudo de bom, tudo que for merecimento, que o universo entrega para vocês felicidade e muito amor. Gratidão, pessoal. tchau. Tchau, tchau.